Santos quer dar um chapéu no Cruzeiro, em relação à contratação de Gabigol. Cruzeiro pode contratar Marcelo. Corinthians vai tentar a contratação de Roger Guedes em 2025. Segundo a Gazeta Esportiva, o Palmeiras fez consulta para saber a situação de Hércules, do Fortaleza, mas até o momento não há proposta, o jogador no entanto só deve sair com o pagamento de sua cláusula recisória. Livre no mercado desde que deixou o Fluminense, Marcelo pode ter um novo destino, e ele é o Cruzeiro, o fato do lateral já ter trabalhado com o Fernando Diniz pode ajudar nas negociações, Marcelo também já foi ligado a outros clubes, a informação é de Wilson Pimentel. Gabigol vai deixar o Flamengo ao fim da temporada, e muito já se fala que seu destino é o Cruzeiro, mas segundo o Portal G, o Santos teria feito uma proposta parecida com a do clube mineiro e estão tentando convencê-lo de uma volta à Vila Belmiro. Sem espaço no São Paulo, Rodrigo Nestor pode deixar o tricolor paulista, e segundo o All Sport, Nestor pode ir jogar no Bahia, a contratação seria um pedido do técnico Rogério Ceni. Em busca de um meia no mercado, o São Paulo vai tentar a contratação de Oscar, o brasileiro está em fim de contrato, e já foi especulado em vários times. O Corinthians busca fortalecer ainda mais o ataque, e o nome de Roger Guedes surge como prioridade, o jogador chegaria pro lugar de Yuri Alberto, que pode ser negociado agora em janeiro, foi o que informou André Hernan. Roger Guedes pro lugar de Yuri Alberto seria uma boa. Comenta aí, e ai ai gostou do vídeo? Se sim, deixa seu like, comenta e compartilha com os amigos, pois isso ajuda demais no engajamento do vídeo, e se você não quer perder os próximos vídeos, se inscreve e ativa o sininho de notificações. Confere também esse vídeo do card. Tchau e até a próxima!